Um guia vai orientar passageiros em aeroportos nos Jogos Rio 2016. E hoje foi apresentado também o Manual de Planejamento e Operações do Setor de Aviação no período da Olimpíada e Paralimpíada. Um milhão de pessoas, entre atletas, delegações técnicas e turistas, cerca de 100 chefes de Estado, mais de 4 milhões de volumes de bagagem. Essa é a demanda estimada para os aeroportos brasileiros durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para que tudo corra bem, um manual que padroniza a operação de 40 aeroportos e bases aéreas foi elaborado entre órgãos públicos e privados que atuam no setor. Ele é fruto das experiências nos grandes eventos anteriores, também fruto de quase 400 horas de reuniões. E ele visa, obviamente, padronizar as operações nos aviões que serão impactados com as Olimpíadas. A ideia é antecipar a pronta resposta para qualquer tipo de imprevisto, como o fechamento de pousos e decolagens por questões climáticas, por exemplo. Nós temos que estar efetivamente preparados a todo e qualquer momento para dar resposta, porque as aeronaves não podem ficar voando indefinidamente. Dependendo de cada fato que possa ocorrer, nós teremos já algo planejado para conduzir e conduzir todo o processo com extrema segurança. Perguntado sobre o que muda na operação dos terminais depois do atentado terrorista no aeroporto de Istambul, na Turquia, que matou nesta terça-feira mais de 40 pessoas, o ministro dos Transportes respondeu que a tragédia é um alerta para o governo. O ministro afirmou que vai solicitar, junto ao Ministério da Justiça, que coordena as ações de segurança, um reforço na fiscalização das áreas públicas dos aeroportos. Nós vamos pedir para que haja uma maior fiscalização das áreas públicas dos aeroportos. Isso será feito junto ao Ministério da Justiça, que é responsável por coordenar todas as forças de segurança nacionais e também de inteligência, em cooperação com as agências do mundo todo. O manual fala também sobre as normas de acessibilidade, que desde 2011 vem sendo reforçadas nos terminais. Mais de 4 mil atletas das Paralimpíadas participarão dos jogos e devem chegar ao Rio de Avião. Nesta quarta-feira, também foi lançada uma página na internet para orientar passageiros brasileiros e estrangeiros em todas as etapas da viagem aérea. São dicas como aquisição de seguro viagem, vacinas necessárias, câmbio de dinheiro, horário para check-in e opções de transporte para deixar os aeroportos. O endereço é www.transportes.gov.br barra aeroportos 2016.